A nossa aplicação já possui paginação e isso é muito massa, porque a gente está evoluindo muito. Agora, a gente não vai fazer um CRUD comum, como a gente fez lá no começo, de usuário, get, post, delete, update. Não, a gente vai fazer um CRUD diferente, na verdade, não vai ser um CRUD. Agora, a gente vai começar a criar uma aplicação como realmente as aplicações são criadas, a partir de requisitos, requisitos do projeto. Provavelmente não, eu nem fiz levantamento de requisitos, eu já tenho um projeto pronto e eu sei o que eu queria colocar nele. Mas um dos requisitos é mostrar a última notícia, que eu chamo de top news, uma notícia top, é a última que foi feita, a breaking, literalmente, a notícia mais nova, no banner maior. Se você voltar lá no primeiro vídeo, você vai ver o banner grandão, aquele banner grande, é a última notícia que está acontecendo no momento. E para isso, a gente vai precisar selecionar apenas um item. E não é qualquer item, é o último item da nossa lista. Então, bora já para a nossa vinheta e depois a gente vai começar a fazer essa etapa e essa rota da nossa aplicação. Beleza? Bora! Massa demais! E aí, Deves e Devas, sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo com o T-Code. E você já está vendo a nossa aplicação, inclusive, rodando aonde a gente parou no último vídeo, que é aqui na nossa rotinha de find out, que a gente fez a paginação. Eu vou fechar aqui, a gente não vai utilizar mais. E a gente vai criar aqui uma rota, uma rota não é que é o controller, mas, enfim, um item dentro do nosso projeto chamado top news. Tá bom? Top news. Também vai ser a sync, que a gente vai precisar fazer requisição no banco de dados, vai receber rec-res e vai ser uma iron function. Beleza? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa exportar esse cara aqui. Então, bora exportar ele. Bem bonitinho. Exportar do top news. E agora a gente pode criar a nossa rota de top news, porque sim, a gente vai ter uma rotinha aqui específica para esse top news. Então, bora criar. A gente precisa, para abrir, para criar essa rota, abrir aqui o nosso user, não, news route. Deixa eu fechar o user route aqui. E agora a gente vai ter uma router também chamada get. Só que a gente vai ter que mudar o nome dela aqui, né? Vai ser news barra top, que vai chamar o top news. Que a gente vai importar agora aqui em cima. Create, find out, top news. Boa. Beleza? Esse top news, obviamente, não está fazendo nada, né? Vocês já estão vendo aí que ele não está fazendo nada. Mas a gente vai agora implementar ele. O que vai ter nesse top news, gente? Ele vai ser bem tranquilo, tá? A gente vai, no top news aqui, buscar um post. Então, como a gente busca um post, né? Uma new, uma nova notícia. Uma notícia, né? Vai pegar o new. Vou chamar de news. Mas vai ser só uma, tá? Aqui, enfim, notícia news mesmo. Então, news e eu vou ter que esperar a wait lá no meu service. Então, aqui no meu service, eu vou ter que chamar o nosso top news service. E eu vou usar o top news service. Ele já está dando um erro ali porque não existe, né? Enfim. Para ele trazer a nossa notícia. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se tem essa notícia. Então, tem essa news. Se ela não existe, daí a gente dá um return 400. Mandando essa mensagenzinha fofa. E, ó que massa. A nossa resposta, ela precisa ser uma resposta igual do findAll. Essa resposta aqui. Só que só result. Eu só vou mandar result. E melhor, eu só vou mandar aqui esses itens de dentro. Porque eu não vou receber um array. Eu vou receber apenas uma notícia. Então, é só eu mandar aqui, ó. Has.send. E eu envio aqui um objeto. Que eu vou chamar esse objeto de news. Opa. Tem que mandar um objeto. E vai enviar aqui, ó. News. E dentro de news, eu envio cada um desses campos. Cada um desses campos. Beleza. Não de item. Eu vou mandar de news. Então, é só pegar aqui, ó. News.id. News. Text. Banner. O dono dessa parada toda. Tudo bonitinho aqui. Bem fofinho. Só que a gente tem um probleminha aqui. Bem básico. Tá bom, galera? Qual o problema é esse? A gente não tem esse top new service. Ele não existe aqui no nosso service. Então, vamos abrir aqui no nosso service e vamos criar ele. Vamos criar. Então, const. Top new service. Vai receber aqui o Myron Function. De news. Ponto. E aqui é que tá o nosso segredo, galera. A gente vai fazer um find one. Só que. Só que. Eu não quero trazer através de um id. Eu quero simplesmente trazer a única notícia que existe lá. A primeira notícia que existe lá de trás pra frente. Então, pra trazer de trás pra frente, eu tenho que trazer o sort. De um. Então, find one. Sort um. E dar o meu populate aqui no user. Cara. E o mongo usa aqui. O mongo. Simplesmente. De forma bem simples. Ele vai retornar pra gente. Ele vai retornar. De forma bem simples. O primeiro item. Se eu não passar nada do find one. Ele traz o primeiro item na lista. E aí, eu peço pra essa lista ver a invertida. E dou um populate no user. Simples assim. Uma coisinha só que a gente precisa implementar aqui. Que a gente não fez. É o trycat. E é sempre uma ótima prática já começar com trycat. Eu, na verdade, nem sei se no find one a gente usou isso. No find one a gente não usou, galera. Que coisa feia. Mas no create a gente usou. Então, vamos pegar aqui do create. Esse cat. Só porque eu tenho preguiça de ficar escrevendo esse cat toda hora. Então, try. Coloca o cat aqui. Eu tô no top news. É pequenininho. Peguei a concha news. O meu send. Control X. Cuidado aí pra não copiar coisa errada. Recomendo fortemente que você já crie com trycat. Que aí você não tem perigo de copiar coisa errada. Vou pegar esse cat. Vou subir aqui no meu find all. E vou criar um trycat. Porque é importantíssimo pro nosso servidor não ficar quebrado. Se alguma informação aqui não for verdadeira. Na verdade, se o await der problema. Se a nossa busca no banco aqui, o await der problema. Ele não retorna o erro. Então, a gente precisa do cat pra retornar o erro. Bom, coloquei o find all no trycat. Agora tá bonitinho. E também o top news aqui no trycat retornando. Então, pro nosso banco, voltando aqui. Simplesmente eu faço um find all sem passar nada. Diferente do nosso user service, que a gente faz um find one. Agora a gente faz find by edge, né? Aqui um find one, eu não passo nada. Trago o último com esse sort e populo o user. Simplesmente assim. Agora, pra fazer esse get, é só eu mudar aqui, ó. Get barra top. E ele tem que trazer pra mim o teste sorte, que foi o último item que a gente fez. Então, ele traz aqui, ó. News. E ele traz uma notícia pra gente com os dados que a gente quer do user. Tudo bonitinho aqui. O id. Tudo muito massa. Muito simples, né? Muito simples. Acho que o segredo aqui é só esse find one aqui. Pra trazer o último item sortido aqui de trás pra frente. Mas do mais, é um pouquinho mais do mesmo, né? Se a gente tirar esse sort pra gente testar, ó. Então, eu tirei o sort e vou fazer um top. Ele vai estar no teste sorte. Agora ele vai trazer o teste, que é o primeiro que a gente trouxe. Então, é muito importante você colocar o teste sorte pra ele trazer a última. Porque a gente tá colocando a última, né? Como primeira. Porque são notícias. Então, a última notícia é a que mais importa pra gente. Vou pulando o user aqui. O nosso top news está pronto. Esse vídeo é um vídeo mais rápido. A gente utilizou, lembrou do TriCatch aqui e refatorou o Find All. Mas agora a gente já tem três rotas diferentes nas nossas rotas aqui. Pode ficar tranquilo e tranquilo aí, que ainda tem bastante coisa pra gente fazer. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido alguma coisa, mesmo que simples, mesmo que em pouco tempo, mas que você tenha aprendido. Se você curtiu, aperta em curtir aqui, compartilha esse vídeo, ativa o sininho. Eu tô lançando vídeo aí toda semana. Dois vídeos, às vezes, em toda semana. E com o Decorador Tempo, a gente vai lançar cada vez mais. Ainda falta bastante. A gente tá na aula 22, se eu não me engano. Acho que a gente vai até a aula 30 e poucos. Então, fica aqui comigo que você vai aprender muita coisa sobre Backend. Esse projeto é bem grande. Tem muito detalhe massa. E a gente ainda tem a parte do React. A gente vai aprender o React do zero. Eu vou trazer um Figma pra gente ver. Enfim, tem muita coisa massa pra gente fazer. Não se esqueça, galera, de curtir. E se valeu demais, aperta o valeu aqui. E o Ticurde vai ficar muito feliz com você. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí